Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Mastercard Black Visa Infinity do Santander Van Gogh, lançamento para os clientes Van Gogh agora também tem o cartão Mastercard Black e Visa Infinity é sobre este assunto que iremos fazer aqui no canal hoje Fazendo os vídeos do nosso canal, já apresentei para vocês vários Blacks, vários Infinity de vários bancos inclusive do Select Unified, o NIC do grupo do cartão da agência Select e também comentando nos vídeos, um dos inscritos alertou a gente aqui que ele recebeu o convite do cartão Van Gogh, Mastercard Black e Visa Infinity e aí nós fomos atrás do nosso colega Diego Silva, que é um inscrito do nosso canal junto com o Marcos do nosso canal desde o início, Cartões de Crédito Alta Renda e aí passou para a gente as informações de como conseguir este cartão o Mastercard Black e o Visa Infinity do Van Gogh então a diferença desse cartão é que, por exemplo, no meu ele vem escrito Select aqui em cima então ele é todo igual, ele é igualzinho o do Van Gogh porém a diferença do meu é que ele é Select, o dele é Van Gogh e a outra diferença desse cartão para o Van Gogh é a anuidade e benefício da anuidade também aí no segmento Van Gogh e no Select existe uma diferença também de juros, financiamento que quanto mais você for perfil alta renda, menor juros você vai pagar então ele mandou para mim aqui uma cópia e aí eu tirei uma cópia pelo WhatsApp vocês estão vendo no vídeo também aí como que ficou o cartão é mais ou menos esse aqui que o Diego mandou para a gente e ele somente o nick, mas não vem escrito a categoria do cartão e no Visa Infinity que o Diego mandou também vem escrito o nick e não vem escrito Van Gogh então esse é o cartão que ele mandou para a gente eu fiz uma cópia aqui para a gente poder mostrar para vocês como que ficou então o cartão diferente do nosso Select então vocês estão vendo o vídeo agora a comparação do nick Mastercard Black Van Gogh, Infinity e do Select como que fica é igualzinho, só muda realmente que não vem escrito Van Gogh agora a anuidade dele é R$870 para ambos os cartões então cada um R$870 em 12 vezes para você ficar livre da anuidade do Visa Infinity Mastercard Black com desconto, você não fica isento 100% 50% você tem que gastar R$5.000 no cartão Visa ou Mastercard Black para você ficar isento 50% dos R$870 então dos R$870 se você gastar R$5.000 no Visa Infinity se você tiver os dois logicamente e R$5.000 no Mastercard Black também se o seu limite não estiver unificado cada um tiver um limite separado então você tem que dividir por dois a anuidade 50% você vai ter de desconto se gastar R$5.000 e R$5.000 no outro cartão também já no Select, se eu gastar R$5.000 nesse cartão eu fico isento 100% da anuidade por quê? porque o cartão Unique é do segmento Select e o Van Gogh é como se tivesse uma beiradinha para agências onde não consta o Select para não perder cliente então eles abriram a categoria Van Gogh Mastercard Black e Visa Infinity para manter aqueles clientes que tem uma grande renda naquela determinada cidade mas não pode ser Select porque não tem o segmento dá para entender? geralmente isso ocorre em muitas cidadinhas pequenas vou dar um exemplo para vocês aqui em Sertãozinho, por exemplo, interior de São Paulo se lá não tiver o Select lá com certeza tem o Van Gogh Bevedor, Jabuticabal então se não tiver Select nessas cidades vai ter aí com certeza o segmento Van Gogh e aí para não perder esse pessoal que tem renda suficiente para ser um cliente de alta renda eles então mantiveram os cartões Unique mas sem nomear a categoria e aí eles liberam esse cartão para conseguir ter esse cartão também no segmento a renda mínima é 20 mil reais é a mesma do Select então quem mora em São Paulo e tem 20 mil reais de renda ou 10 mil de renda para ter esse cartão tem que ser Select então em São Paulo já não é vantajoso ser cliente Van Gogh em Mastercard Black e Visa Infinity devido você poder ser Select com agências exclusivas e também com a isenção de 100% caso você gaste caso você gaste 5 mil reais no cartão Mastercard Black e Visa Infinity Unique do Select comparando os dois então é vantajoso ter, Leandro um cartão Unique Mastercard Black e Visa Infinity do Van Gogh é vantajoso se você morar em uma cidadezinha pequena onde não tem realmente a categoria e que você na cidade o único lugar que vai te dar um Black e Infinity talvez seria essa categoria Van Gogh no Bradesco é possível ter também um cartão Black e Infinity no varejo mas é um pouquinho mais dificultoso pelos gestores de cidades pequenas já em cidades grandes se você puder ter um Select se torna melhor ter o cartão do Select a tarifa do Van Gogh da conta corrente é a mesma que paga em qualquer lugar tanto naquela Van Gogh mais mesmo a Van Gogh mais o Elite e o Style que inclusive o Style está saindo fora de linha vai ficar o Elite e o Mastercard Black e aí o cliente tem essas opções aí para o Van Gogh quis trazer esse vídeo para vocês para vocês saberem realmente que agora tem no Van Gogh o Black e o Infinity tá certo? hoje eu quero mandar um abraço para Guta Bernardes Guta minha amiga estou retribuindo um abraço para você minha querida Guta Bernardes um grande abraço para o Oscar Aparecido Dias Oscar meu amigo um grande abraço para o Luan Vieira de Mopoca Luan um grande abraço meu amigo e para o William Fernandes aí de Bebedouro um grande abraço meu amigo também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus